Item 23, processo 48.500, 12.79.2013.67 Outorga de autorização da empresa Light Esco Prestação e Serviços SA Explorar o TRJR em regime de produção independente de energia localizado no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro Diretor Lator, doutor André Peptoni Em 22 de janeiro de 2013, a Light Esco solicitou autorização para implantar e explorar a usina UTE RJR com 12.030 kW de potência instalada e 11.270 kW de potência líquida declarada em regime de produção independente e seu respectivo sistema de transmissão de interesse restrito O requerimento de outorga para a usina, após recebido foi registrado pelo despacho nº 580, de 28 de fevereiro de 2013 A Superintendência de Concessões e Autorização de Geração por meio da nota técnica 177, de 2013 verificou que foram atendidos todos os requisitos fiscais, jurídicos e técnicos estipulados pela resolução 390, de 2009 e opinou favoravelmente a emissão do ato autorizativo A área técnica atestou que as certidões comprobatórias da regularidade fiscal da interessada se encontravam válidas Ademais examinou o histórico das demais empresas do grupo econômico do qual a interessada participa e não identificou débito intrasetorial ou penalidade aplicada Constatou também que a interessada comprovou a disponibilidade de combustível mediante cópia do contrato de fornecimento de gás natural citado em tela celebrado com a Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, a CC Gás Além disso A energia elétrica a ser produzida pelo empreendimento será comercializada no ambiente de contratação livre e a usina não faz uso de bem público e se conectará à rede de distribuição A minuta de resolução foi analisada pela Procuradoria Geral do Anel que a referendou e em 20 de maio de 2013 foi sorteado como relator do processo É o relatório Procuradoria Que trata-se de autorização para geração em regime de produção independente Competência da Anel para expedir atos autorizativos está no artigo 3º A inciso 2º da Lei nº 9427 Delegada a competência pelo Decreto 4932 de 2003 Então a Procuradoria entende que a matéria está em condições de ser deliberada Trata-se do pedido de outorga de autorização para a Sociedade Light Esco implantar e explorar o TRJR com 12,03 MW de potência instalada e 11,27 MW de potência líquida declarada utilizando gás natural como combustível Constata-se que os documentos apresentados pela interessada estão em conformidade com os requisitos da Resolução Normativa 390 de 2009 Assim, considerando a recomendação favorável emanada da SCG que está lá na nota técnica 117 de 2013 Entende-se que esse pedido deve ser acatado na forma da Minuta de Resolução Autorizativa anexa já referendada pela Procuradoria-Geral da Anel Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500-00-1279-2013 Dígito 67 Voto pela emissão de Resolução Autorizativa com uma minuta anexa com vista a otorgar a empresa Light Esco autorização para implantar e explorar o TRJR em regime de produção independente com as características que já mencionei É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator O pacão que decidiu por outorgar a empresa Light Esco prestação de serviço SA autorização para implantar e explorar o TRJR em regime de produção independente com as características relatadas pelo relator Abrezone 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 Abreanco Obrigado.